Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A aula de hoje é sobre acentuação. Tantas mudanças ocorreram nas regras de acentuação, então hoje é o dia que você vai aprender essas regras de uma forma bem simples e objetiva. Assista ao vídeo até o final para entender a matéria. Vamos lá. Vamos começar com a regra dos monossílabos tônico. Eu gosto de começar por essa regra que fica bem mais fácil para você assimilar o simples para chegar ao mais completo. Todo monossílabo tônico que é formado por uma sílaba terminada em A, E, O, seguido ou não, o de S será o que? Acentuado. Eu gosto muito desse exemplo, PÁ, PÉ, PÓ ou PÁs, PÉs, PÓs. Você sempre tem que lembrar quando é acentuado, porque se for uma palavra que termina com O, I, claro que não será acentuada, certo? Segundo caso, a acentuação das palavras oxítonas. Toda oxítona é formada por, no mínimo, quantas sílabas? Duas sílabas. Então eu tenho toda oxítona terminada em A, E, O, seguido ou não de S será o que? Acentuada. Então os exemplos das oxítonas acentuadas. Crachá, café, cipó, seguido ou não de S que eu falei, né? Nós teremos também o que? O caso das oxítonas terminadas em EN, ENS. Então eu tenho PARABÉNS, TAMBÉM. Vamos para o outro caso que eu considero ainda simples, que é o caso das proparoxítonas. Qual é a regra geral? Toda proparoxítona será acentuada, com exceção de uma palavra que foi retirada o acento com o novo acordo ortográfico, que é a palavra déficit. Observe os exemplos. Último, próximo, ilógico, intrépido. Agora vamos para a regra mais extensa, que é a regra das paroxítonas. É essa que causa certa dificuldade. Vamos acentuar toda a paroxítona terminada em DITOMBO. Observe os exemplos. Órfão, órfãos, órgão, órgãos, sótão, sótãos, joquei. Toda paroxítona terminada em LN, RX e PS será acentuada. Observe os exemplos. Amável, carmen, cadáver, córtex, bíceps. Agora vamos ver o próximo caso. Vamos acentuar as paroxítonas terminadas em I, I, U, seguido ou não, D, S, AN e ANS. Observe os exemplos. Órfã, órfãs, beriberi, bilis, íris, júri, júris, oásis, humus, vírus. Próximo caso. Paroxítonas terminadas em um, uns. Então eu tenho os exemplos. Álbum, álbuns. Agora o que mudou com o novo acordo ortográfico em relação à regra das paroxítonas? Observe. Primeiro caso. Não se acentuam mais os casos das palavras que apresentam o hiato ou. Então eu tenho aqui. Vou, abençoo, enjoo, povoo. Outra mudança que ocorreu é quando na terceira pessoa do plural, nos casos do E, né, havia um acento circunflexo. Agora não há mais. Então observe quais são esses casos. Crem, deem, descrem, desdêem, leem, preveem. Então nesses casos não há mais o acento circunflexo. Não se acentuam mais nas palavras paroxítonas os ditongos EI e OI. Observe os exemplos. Assembleia, boleia, ideia, epopeico, onomatopeico, proteico, boia, comboio, heroico, jiboia, paranoico. O que que você deve gravar é que se apareceu EI, OI e é uma paroxítona não deverá ser o quê? Acentuada. Porém nos casos de oxítonas ou monossílabos tônicos será acentuado. O EI, OI e OI. Observe os exemplos. Anéis, dói, herói, heróis, véu, véus, céu, céus. Então observe os ditongos EI, OI. Estão aparecendo em uma palavra paroxítona não serão acentuados. Estão aparecendo em uma palavra oxítona serão acentuados. Grave isso. Então a dica que eu te dou é assista esse vídeo quantas vezes for necessário pra você gravar as regras de acentuação. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito e que isso realmente te ajude em seu concurso público, no seu colégio, na sua faculdade, o que for necessário pra você, tá? Ter sucesso na sua vida, ok? Obrigada por ter assistido esse vídeo aqui. Um beijo e até a próxima aula.